Um dia, um vizinho tonto, a vida encontrou E tudo que era ponto, Jesus sempre leitou E tudo que era ponto, Jesus sempre leitou Um vizinho tonto, morava numa casa torta Cantava no caminho tonto, sua vida era porta Um dia, um vizinho tonto, a vida encontrou E tudo que era ponto, Jesus sempre leitou E tudo que era ponto, Jesus sempre leitou Agora faz palminha! Cantava no caminho tonto, sua vida era porta Um dia, um vizinho tonto, a vida encontrou E tudo que era ponto, Jesus sempre leitou E tudo que era ponto, Jesus sempre leitou Um dia, um vizinho tonto, morava numa casa torta Cantava no caminho tonto, sua vida era porta Um dia, um vizinho tonto, a vida encontrou E tudo que era ponto, Jesus sempre leitou E tudo que era ponto, Jesus sempre leitou Agora, aqui um vizinho tonto, com palmas pra você Obrigado.